Dias difíceis Mas Deus é minha força Ele é minha força Ele me faz sorrir Mesmo em dias más Me faz acreditar Que ainda posso sonhar Que não estou só Pois tem um Deus Que cuida de mim nos detalhes Me carrega em Seus braços Se eu me cansar Meu tudo é Deus Meu tudo O meu tudo é Deus Ele me sustenta O meu tudo é Deus Ele é minha força O meu tudo é Deus Ele é meu alívio O meu tudo é Deus Tudo é Deus O meu tudo é Deus É meu braço forte O meu tudo é Deus Meu porto seguro O meu tudo é Deus 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 Dias difíceis vêm Dificuldades tem Mas Deus é minha força Ele é minha força Ele é minha força Ele me faz sorrir Mesmo em dias maus Me faz acreditar Que ainda posso sonhar Que ainda posso sonhar Que não estou só Oh, pois tem um Deus Que cuida de mim nos detalhes Me carregue em seus braços Se eu me cansar Meu tudo é Deus Meu tudo é Deus Meu tudo Meu tudo é Deus O meu tudo é Deus É meu braço forte O meu tudo é Deus Meu porto seguro O meu tudo é Deus Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus Eu nada seria aqui Se não fosse Deus Eu só estou de pé Porque a minha força vem de Deus Deus É Ele que sustenta A base da minha fé E me faz forte aqui O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus Meu tudo O meu tudo Ele me sustenta O meu tudo é Deus Ele é minha força O meu tudo é Deus Ele é meu alívio O meu tudo é Deus Tudo é Deus O meu tudo é Deus É meu braço forte O meu tudo é Deus Meu porto seguro O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus É Deus É Deus Aleluia Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo o que você precisa Ele é tudo o que você necessita Oh, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ele é Deus Diga pra Ele Senhor, de nada De nada eu tenho falta Porque Tu é tudo É tudo Então com as suas mãos erguidas ao céu Com a sua voz o mais alto que você puder Declare isso Essa canção Declare, declare O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus Ele me sustenta O meu tudo é Deus Ele é minha força O meu tudo é Deus Ele é meu alívio O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus É meu braço forte O meu tudo é Deus Oh, aleluia O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus Glorifique a Ele Glorifique a Ele Glorifique a Ele Ele é tudo, Ele é tudo Glória a Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus